Vote em Márcio da Linha Verde. Dois, dois, três, três, três. Vote naquele que representa a esperança de uma Câmara mais qualificada. Márcio da Linha Verde. Vote na mudança. Vote com o número vinte e dois, três, três, três. Márcio da Linha Verde. Esse merece o seu voto. Márcio da Linha Verde. Márcio da Linha Verde